Música 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 Oi, oi, oi! Oi, Kévi! Quanto tempo! Quanto tempo! Como é que você tá? Ai, eu tô bem! Oi! A Jana tá entrando! Olha, todo mundo entrou cedo dessa vez! Que milagre! Porque sempre, né? A Danila sempre é casa! Danila! Quanto tempo! Oi! Saudade de vocês! Muito tempo, né, galera? Essa pandemia tá complicada! A Janaína tá conectando, galera! A internet também não fala fora! Oi, Jana! Janaína! Oi, gente! Oi, gente! Então, gente, que ciência dessa pandemia? Nossa, né? Um ano já a gente tá aqui! O que você tá fazendo? Um ano, menina! Um ano! Pra me manter saudável, eu treinei muito! Assim, muito mesmo! Eu fiz muita bicicleta, muita mesmo! Assim, todos os dias falta um pouquinho de bicicleta, entendeu? Pra me manter saudável! E vocês? O que vocês fizeram? Eu estudei demais! Super focada em química! Super focada em história! Nossa, sério! 100% focada! Vou tirar mil na redação do Enem! Tô, ó! Muito foco! Foco total! Eu continuo com o mesmo pique de antigamente! Não é porque tá em quarentena que eu vou acordar meio-dia! Acordo 5 da manhã pra ter um dia produtivo! Arrumo a minha cama, tomo um café da manhã brilho forçado! Então, assim... Não tem desculpa! Não tem desculpa! Quarentena não é desculpa! Isso mesmo! Parabéns, Diana! 100%! E você, Camila? Que está meio travada pra mim! Nossa! Dá pra escutar direitinho? Dá! Agora dá! Agora dá! Eu tô assim também! Acordando cedo! Tá cheio de trabalho! Vanilha pra tudo que é lado! E eu não sei como eu arrumei tempo pra essa reunião! Realmente! E eu tô cheia de coisa pra fazer! Todo dia! Trabalhadora! Quem quer, corre atrás! Né, amiga? Isso mesmo! É verdade! Isso mesmo! Nossa, gente! Poderia me desculpa! Eu adorei conversar com vocês! Então... Gente, a minha internet tá travando! A Gabi travou pra mim também! Gente, a Danila caiu! Gente... Gente, é... Muito bom conversar com vocês, né? Já que a Danila caiu! Vamos encerrar a reunião, né? Muito beijo! Tchau! Tchau!